Bom dia, bebês. Tudo bem? Vamos fazer a nossa chamadinha. Bom dia, crianças. Como vai? Bom dia, Cecília. Como vai? Bom dia, Niflas. Como vai? Bom dia, Beatriz. Como vai? Bom dia, Caíque. Como vai? Bom dia, Maria Clara. Como vai? Bom dia, Guilherme. Como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, crianças. Como vai? Agora chegou o momento da música. Vamos convidar a Tia Lu para cantar com a gente? Vem, Tia Lu, cantar com a gente. Bom dia. Vamos para a nossa próxima aula? Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente e bata os pés. Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente e bata os pés. Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente e bata os pés. Se você está contente e quer mostrar a toda gente que você está contente e bata os pés. Dê um grito Se você está contente, então dance Se você está contente, então dance Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então dance Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente Bota palmas Agora vamos para o nosso momento Atividade Olha só o que a produz Garrafas Olha que colorida Vamos ouvir o som delas O som que cada uma faz Vamos ouvir esse E esse aqui E esse aqui Faz salto Olha esse Faz salto E esse Esse Mamãe A proposta dessa atividade É trabalhar a percepção Audiovisual Você pode pegar uma garrafa Escolher o grão que você quiser Colocar dentro dela E deixar a criança explorar Sendo assim Encerramos nossa aulinha de hoje Fique com Deus Beijo Tchau, tchau 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 Tchau